Seja muito bem-vindo ao Entrevista. O empreendedorismo está na moda. Quando eu era criança, as profissões mais desejadas eram jogador de futebol, piloto de avião, médico, advogado, talvez até economista, como foi o meu caso. Mas hoje em dia, quase todo mundo quer empreender. Com uma infinidade de tecnologias à disposição, uma boa ideia, trabalho e até um pouco de sorte, é possível transformar essa ideia num bom negócio. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com o meu colega da Fundação Getúlio Vargas, o professor Nilton Campos. Obrigado pela sua presença. E já começo a primeira pergunta mostrando o seu livro, que chama O Mito da Ideia. E aí vem uma dúvida. Toda ideia pode se transformar em um bom negócio? Como funciona esse processo? Olha, o empreendedorismo, como você bem disse, está na moda. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E vários mitos surgiram em torno dessa grande moda. Várias coisas que as pessoas acreditam que é verdade, mas não necessariamente é verdade. Uma delas se refere à questão da ideia. Muitas pessoas acham que os grandes empreendedores de sucesso, as grandes empreendedoras de sucesso, são pessoas que começaram apenas com uma grande ideia. Na verdade, isso responde, sim, a uma parte muito pequena dos casos de empreendedorismo de sucesso, mas não a maioria. A grande maioria dos empreendedores de sucesso se apoiam em recursos, em habilidades, em contatos que ela já possuía e ela conseguiu, pouco a pouco, desenvolver um trabalho inovador em cima daquelas habilidades que ela já possuía. E aí vem uma reflexão que é a seguinte. A tecnologia tem um impacto grande na inovação e no empreendedorismo. E eu te pergunto, é necessário inovar para empreender ou não necessariamente? É necessário, sim. Hoje em dia, como o assunto é muito popular, existe uma certa generalização do que é o empreendedor, a empreendedora, o empreendedorismo. E muitas pessoas acreditam que o empreendedor ou a empreendedora é aquele que fundou um negócio e ponto. Eu não gosto dessa definição, embora eu aceite, porque eu acho que ela não faz um bom, ela não faz um bem para o empreendedor. A inovação, o papel da inovação no processo empreendedor é extremamente importante, justamente porque permite que nós possamos diferenciar aquelas pessoas que têm um negócio próprio, uma empresa tradicional própria, daquelas que estão fazendo coisas novas, mesmo que tendo partido de algo tradicional. Então, os empreendedores, em geral, são aqueles que normalmente partiram de algo muito comum, uma empresa muito comum, e em cima daquela operação conseguiram desenvolver algo inovador. Então, a inovação está totalmente atrelada ao processo de empreendedorismo. Então, quer dizer, não é todo empresário que é empreendedor. É, dá para fazer uma linha clara entre empresário e empreendedor. Mas uma coisa que talvez você esteja pensando é o seguinte, eu preciso descobrir uma nova tecnologia para empreender? E isso que eu te pergunto, Newton, é importante descobrir uma tecnologia ou não necessariamente? Olha, é importante inovar. Às vezes essa inovação se dá com o apoio de tecnologia, às vezes não, pode ser um novo processo. O que acontece é que com a popularização das novas tecnologias, com o uso cada vez maior das novas tecnologias, com a facilidade de desenvolver novas tecnologias, mais pessoas se sentem ou se enxergam empoderadas para tentar inovar. Uma pessoa que vê uma empresa tradicional acumulando riqueza, fazendo dinheiro, com uma atividade, que ela olha e fala, poxa, mas com aquela tecnologia que eu vi outro dia, eu poderia fazer isso de uma forma muito mais rápida e prática? Então, essa pessoa se sente apta e capaz a inovar. Então, essa, vamos dizer assim, essa difusão do empreendedorismo pelo mundo a partir dos anos 90, 80 e pouco, 90, se dá justamente pelo maior acesso à tecnologia por parte das pessoas. Você falou de processo, você tem algum exemplo do que seria uma inovação de processo? Qual que é um bom exemplo de uma empresa que não descobriu uma tecnologia nova, mas reinventou o processo? Olha, um exemplo clássico é o McDonald's. Então, você pode pegar empresas, muitas dessas que hoje são franquias, que oferecem a opção de franchising no mundo inteiro, essas, muitas, tendem a inovar justamente organizando cadeias de produção, organizando processos, uma maneira de fritar algo, uma maneira de empacotar algo, etc., que não necessariamente requer tecnologia. E você tem algum exemplo de uma empresa que não inovou na tecnologia, mas viu, numa tecnologia já existente, a possibilidade de desenvolver uma ideia que não seria desenvolvida se essa tecnologia não existisse? Também podemos ver vários casos desse. O caso também, outro caso clássico é o da Apple, a empresa de computadores. A questão do smartphone, do iPhone, ele foi baseado em uma série, no conjunto de uma série de tecnologias que já existiam. Não foi aquelas tecnologias do touchscreen, dos próprios aplicativos, etc., já eram conceitos que já tinham sido desenvolvidos. O que eles conseguiram fazer foi, de certa forma, reorganizar essas tecnologias de maneira que fosse útil, percebida como útil pelo usuário, pelo público. Uma das coisas que eu mais vejo as pessoas falando é, quero fazer uma startup, ou essa empresa é uma startup. Vou começar perguntando, defina para a gente startup, quero a definição de um professor. Tá bom. Olha, é verdade, muitas pessoas confundem, né, da pequena empresa com a startup. A startup, ela se diferencia, sim, das demais pequenas empresas. Por quê? Porque a startup, ela é uma pequena empresa, mas que já nasce com o sonho de se tornar grande. Ela já nasce com o desejo de se tornar grande. Eu te dou um exemplo, tá, de um número que eu li recentemente nos Estados Unidos, né, cerca de 90% ou mais dos novos empresários, ou seja, das pessoas que abrem um negócio, tem o sonho de que esse negócio se torne grande no futuro, né. Ou seja, esse é o normal. O padrão é uma pessoa abrir uma empresa para cumprir uma determinada função, mas não necessariamente para que essa empresa se torne uma grande empresa. Os fundadores dessas startups se diferenciam. Por quê? Porque esses, sim, embora sejam empresas pequenas, já desde o primeiro dia de trabalho, da primeira equipe de trabalho, já estão pensando em como se tornar uma grande empresa. E, normalmente, por isso que nós associamos muito startup com tecnologia, normalmente a maneira que eles vão utilizar de conseguir fazer esse crescimento rápido, né, é através da exploração, o uso de uma tecnologia. Então, vamos supor que você aí que está em casa nos assistindo tem uma ideia. Você fala, acho que eu tenho uma grande ideia. Que perguntas a pessoa deve se fazer para ver se é uma startup ou se é uma empresa que pode até existir, mas ser pequena ou, eventualmente, nem justifica? O que a ideia, você tem que fazer o advogado do diabo contra a sua ideia antes de ir para o mercado? Olha, eu conto uma história no livro, né, que eu acho que se aplica a esse caso, que foi um ex-aluno meu que me procurou um dia e falou, professor, estou querendo largar tudo e montar o meu próprio negócio. E eu imaginei, né, falei, pô, conhecendo o aluno, falei, pô, acho que ele vai abrir um negócio mais ou menos nessa área, né, nesse setor e tal. E aí, na hora que ele foi, né, nós fomos almoçar, na hora que ele foi me contar o projeto, ele parou e falou, olha, eu não posso te contar assim, você precisa assinar esse contrato dizendo que você não vai contar essa ideia para ninguém. Então, essa história, inclusive, me inspirou o título do livro, né, porque eu falei, poxa, para que eu vou assinar, né, eu vejo alunos me contando ideia todo dia, porque a sua vai ser diferente, né? Não, é que a minha é especial, eu vou ficar rico com essa ideia. Então, você precisa assinar aí que você não vai contar para ninguém. Eu falei, olha, eu não vou contar para ninguém, eu vou te fazer três perguntas apenas e com essas três perguntas eu já te falo se eu vou pensar em assinar ou não o seu documento. E eu acho que essas três perguntas o nosso telespectador pode também tentar se responder. Presta atenção nas perguntas. A primeira pergunta que eu fiz foi, olha, você conhece muito bem desse setor onde você quer empreender, né, você conhece as dinâmicas desse mercado, você conhece a sazonalidade, você conhece, né, os principais clientes, os principais players, concorrentes, etc. Aí ele ficou assim e falou, olha, não, não conheço. É uma área nova para mim, eu estou aprendendo. E, olha, isso já requer que pensemos, né, porque como é que você sabe se o que você está propondo realmente é tão inovador como você imagina? As pessoas especialistas nessa área vão poder te dizer. Mas, enfim, tudo bem, vamos continuar a explorar. Essa foi a primeira pergunta. Essa foi a primeira. É. Segunda pergunta. Cheguei e falei, vem cá, você já tem um protótipo funcional? Ou seja, você já tem algo para mostrar, né, parecido ao produto ou projeto que você quer fazer? De forma que você consiga me provar que você tem capacidade de execução, de fazer acontecer? E ele pensou e falou, olha, não, ainda estou procurando programadores. Eu falei, quando está procurando programador é que ainda falta, viu? Porque uma coisa, se existe uma coisa difícil no mundo, e eu já fui programador, é encontrar um bom programador que entenda o que você quer fazer, né, e que essa relação vá bem. Então, o só falta o programador para fazer o protótipo me pareceu algo distante no tempo também. E eu falei, olha, se você ainda nem provou que isso que você pensou é possível fazer e falta um expert que não é você para te ajudar a provar, então, para mim, também demonstra que a sua ideia também não é tão boa assim, né? Ou seja, você tem que ter capacidade de execução. Tem que ser, talvez, baseado em uma habilidade que você possui, não o terceiro, tá? E aí, por último, falei, olha, ainda tem mais uma pergunta que talvez te salve, né? Vamos lá, e você não tem capacidade de execução, você não conhece do setor, mas quem sabe você conhece pessoas relevantes desse setor, né? Que possam, talvez, né, em sociedade com você, te ajudar a tocar esse negócio. E aí ele pensou também e falou, não, eu estou indo a feiras para encontrar essas pessoas. Falei, mas você tem uma relação de confiança com elas? Não, ainda não. Falei, olha, então sinto lhe dizer que eu não vou assinar o seu documento, porque ainda me parece, na minha experiência, que você ainda está muito longe de ter realmente uma ideia, né, ou um projeto que possa fazer a diferença no mercado. Por falar nisso, eu vejo muitos jovens, inclusive universitários, que querem empreender. Talvez seja até o caso de você aí de casa. E aí, quais são os obstáculos no Brasil? Como o Brasil está frente aos outros países, a gente tem um bom empreendedorismo, como que está esse novo setor, que é relativamente recente? Olha, tem dois pontos aí que eu acho que tem um certo equilíbrio, no caso do Brasil, tá? Eu gosto de estudar esse assunto no mundo inteiro, eu viajo o mundo inteiro falando, estudando esse assunto. E no Brasil eu noto uma coisa interessante. Primeiro, que existe uma grande disposição das pessoas em empreender, ou seja, em tentar procurar aquela inovação, né, tentar desenvolver algo inovador. Então, existe uma predisposição grande na população. Muitos países do mundo não contam com uma população com essa vontade e predisposição. Então, isso é uma vantagem que nós temos como país. Mas, por outro lado, a quantidade de obstáculos, né, que os nossos empreendedores têm aqui é bastante alta também. Lembrando que na grande maioria dos países emergentes do mundo, né, se nós pensarmos mesmo em grandes economias, como Índia, como China, etc., também existem grandes obstáculos. Ou seja, também não é uma coisa apenas do Brasil. Eu diria que, no caso específico do Brasil, uma parte que prejudica muito e atrapalha muito o processo empreendedor no Brasil são as questões tributárias, né. É a questão, o arcabouço jurídico dos impostos brasileiros são muito complicados, são considerados um dos mais complicados do mundo e isso atrapalha muito o empreendedorismo no Brasil. Obrigado, Newton. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado, Newton.